Eu acho que o parecer, pelo que eu li rapidamente, ele diz que a prioridade seria a distribuição de kits, priorizando a digitalização da TV no país. Porém, havendo sobra disso, poderiam ser utilizados para outros projetos também. É possível ainda que surjam novos projetos, isso já passou? Olha, o prazo que o Gired deu para os projetos já se encerrou. Então, a decisão que haverá é sobre o que já está na mesa. O Gired entende dessa forma. O senhor sabe quantos projetos foram apresentados? Quatro projetos foram apresentados. De diferentes segmentos? Projetos da radiodifusão e das TEDs. Eu acho que provavelmente dois de cada.